Oi, eu sou a Mila! E o meu bichinho mágico, Morpho, pode se transformar em qualquer coisa! Morpho, transforma! Hoje aprendemos sobre a segurança contra incêndios na escola! Oh, legal! Boa sacada, Morpho! Agora a gente pode ajudar se tiver um incêndio! Oh, Márcio! Morpho, eu sei como apagar esse fogo! Oh, Vanderbuss! O senhor está bem? O Morpho e eu vimos fumaça! Claro! É que eu estava fazendo um churrasco! Desculpa, Sr. Vanderbuss! É como eles dizem! A segurança vem primeiro! É! Sim! E a fome vem depois! Fiquem alerta! Caso alguém precise de ajuda, Morpho! Tá bom! Que cheiro de fumaça! É ali! Morpho, nós vamos precisar de um caminhão de bombeiros bem grande dessa vez! Vamos, Willa! Por aqui, Morpho! Vamos usar a sua mangueira para apagar o fogo! Sr. Vanderbuss? O que o senhor está fazendo aqui? Será que não se pode fazer um churrasco em paz por aqui? Eu só não! Fui mal! Mas é melhor prevenir que remediar! Não tem nada para prevenir! Até que enfim! Ninguém vai incomodar aqui! Então, que o churrasco comece! Fogo! 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 Dessa vez é um incêndio de verdade! Ele e Morpho! Que coisa boa ver vocês! Parque! Alguém salva o Parque! Morpho, eu quero que vire um caminhão com caçamba para a gente apagar aquele fogo! Rápido! Pega um montão de areia! Ótima ideia, Willa! Agora joga ela no fogo! Ah, bom trabalho, Willa e Morpho! Obrigada, Bombeira Stance! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Olá, Willa e Morpho! Oi, Tia Augustine! Um presente para a tia! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas! Ai, esse colar é maravilhoso! Ai, obrigada! Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho gosta muito de bolo! Ah, o meu colar desapareceu! Relaxa, Tia Augustine! A gente vai achar ele! Esse é um caso para a detetive Mila! Aham! A primeira pista! Ah, um papel de bala! Como vamos achar o colar? Já sei! Morpho, eu quero que vire um cão farejador! Agora segue o cheiro dessa bala! Mandou bem, Morpho! Achou mais um papel! O que houve, Morpho? Não tem mais papel de bola! Deve ter alguma outra pista por aqui! Aham! A segunda pista! Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar! Foi o coelhinho? Não, seu bobo! Os bandidos! Isso deve valer uma fortuna! Devolve isso agora! O colar da Tia Augustine! Vamos dar um fora daqui! Como poeira! Aí! Voltem já aqui! Morpho, vire uma asa deuda! Ali estão eles! Os bandidos são rápidos! Morpho, pouse ali em cima! Morpho, eu quero que vire uma aranha! Morpho, já toma! Se prepara para lançar uma grande teia entre os prédios! Agora, Morpho! Morpho, já conseguimos! Bom trabalho, detetive Mila e Morpho! Pegaram os ladrões do colar! É o meu colar! Pode deixar comigo! Obrigada! Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna! Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado! Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah! Pode até ter sido feito de plástico! Mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram! Obrigada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Ah! Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Uau! Já sei, Morpho! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Ha! Morpho, a grama não é azul, é verde! Ah! Ha! Ótimo, Morpho! Caramba! Presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Ahá! Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né, Crom? Você não devia fazer isso! Um mundo sem cor não é legal! Ah! Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo! Vamos pintar mais animais com cores engraçadas! Ei! Você está aí, Crom? Estava procurando você! A cidade está cheia de problemas porque você roubou todas as cores! O Morpho pode ajudar Crom a pintar tudo de novo com suas cores originais! Bom, parece que a senhora estava certa! Pode passar, por favor! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Croma trabalharam muito bem juntos! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Chey! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! 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 Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Hum! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Ei! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Morpho não é um helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Mila! Isso! Sou eu, Morpho! Entra aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Feliz aniversário, Morpho! Olha, eu fiz o melhor sorvete vermelho do mundo especialmente pra você! Eles não convidaram a gente pra festa? Não quero saber dessa festa e nem de sorvete vermelho, tio Yorne! Eu quero sorvete roxo e tem que ser agora! Eu tenho um plano, Winston! Vamos roubar o caminhão de sorvete e fazer sorvetes roxos pra gente! Meu caminhão de sorvete! Morpho, hora de recuperar o caminhão de sorvete! Consegue se transformar numa coisa que ajude a gente a ver toda a cidade? Morpho! Transforma! Eles estão ali! Essa não! Ficamos presos! Morpho, vire uma... Super roupa! Morpho, transforma! Depois de fazer o sorvete roxo, vamos dar uma festa só nossa e convidar... Ninguém! Deixa de gracinhas e faz logo! Isso... Não... É roxo! É roxo! O sorvete se foi! Não chora! Não chora! Vire mãos magnéticas pra conseguirmos puxar o caminhão de volta! Morpho, transforma! Mudança de panos! Corra! Eles estão fugindo! Morpho, vire um... Brachiosauro pra pegar eles! Brachio, bracho, braço, bracho, bracho... Ah, tá bom! Transforma! Eu ainda quero meu sorvete roxo, porque eu não fui convidado pra festa do Morpho! Winston, foi por isso que roubaram o caminhão do Geraldo? Ai, sinto muito! Deve ter se sentido excluído! Aí! Eu tenho uma ideia que vai deixar todo mundo contente! Sorvete roxo! Valeu! Foi mal por roubarmos o caminhão! Feliz aniversário, Morpho! Ega! Morpho, olha mais alto! Isso! Oi, Mila, Morpho e Boba! Vejam só a minha mais nova invenção! Uau! Que negócio incrível! O que isso faz? Torna qualquer coisa maior! Pode tornar as bolhas do Boba maiores? Só tem um jeito de descobrir! Hum! Hum! Essa não! O Pet Shop Mágico! Morpho, se transforme num helicóptero e tire a gente dessa bolha! Ah! 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 Agora, voe até o Pet Shop Mágico e estoure aquela bolha! Depois de estourar a bolha, se transforme num paraquedas para o Pet Shop pousar com segurança! Espero que ele tenha te ouvido! Morpho, estourar bolha! Morpho, paraquedas! O perigo já era! Parado! Você está preso! Tem o direito de permanecer aumentado Qualquer bolha que fizer pode E será usada contra você no tribunal, tá bom? Essa não! Tá tudo dentro das bolhas Morpho, se transforme num super-herói! Morpho, transforma! Agora, fica paradinho! Mega Morpho! Olha ele ali! A gente veio te ajudar, boba! Agora vamos salvar os prédios que estão nas bolhas! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos! Ixi! Obrigado, Mila e Morpho! Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade! Olha! É o ovo! Você consegue nos tirar daqui? Ah não! Os meus carros! E esse é um trabalho com o Chris! O quê? Como foi que saíram da cadeia? Ah! Não! Na minha cidade! Ah! Ah não! É um policial, o Chris! Rápido! Orpho! Vire algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Ah! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Hum! Vamos pegá-los, Joy Mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, policial Freeze! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah! Ah não! É a Mila e o Morpho! Rápido! Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho! Morpho em um dinossauro também! Morpho! Morpho! Não é grande o bastante! Ah! Ah! Morpho! Morpho em um robô também! Morpho! Morpho! Eu não estou nada bem! Morpho! Pare com isso! Tá bem! Orpho tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oh não! Olha lá! A construtora Mary tá destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho! Morpho agora em um robô gigante! Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho! Morpho! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Morpho! Oh não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão que os obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça! Papai, os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido, desipnotize o Morpho! Mary e o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freeze, prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É, por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Hehehe! Aham! Avião não voa! Ah! Atomo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Hã? Hihihihi! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho, e deixar esse dia mágico? Tá bem! Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Átomo, cria agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também! Para! Morpho! Morpho, procura a Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Morpho! Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! 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 Isso não está alto o bastante! Morpho não vai me escutar! Preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete! Não, papai! O Morpho, ele adora sorvete! Morpho! Com certeza ele vai passar lá pra pegar um! Mila! Nenhum sinal do Morpho! Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui! Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música! Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete! Ótimo plano, Mila! Mila! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! E aí, Mila e Morpho! Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora, podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora, os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Esse é o lugar perfeito pra um piquenique! Oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah! Átimo! Vamos pegá-los! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande pra quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Cuidado, Morpho! Vamos! Pegá-los! Ah! Ah! Mila! Morpho, força! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Ah! Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo o ônibus, Morpho! Morpho, morre em um ônibus! Ah! Ônibuzinho! O ônibus tá pequeno e a motorista Stance também! Como isso aconteceu? Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí, zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal! Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando! Podemos ajudar, Morpho! Vire um ônibus! Morpho, transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial Freeze? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila! Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura! Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas! Morpho, vire um carro de polícia! E vamos fazer esse dia ser mágico! Morpho, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia! Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza os bandidos vieram por aqui! Mas onde eles estão agora? É o mini guiandaste! Temos que pegar o raio encolhedor! Atrás desses bandidos, Morpho! Entreguem o raio encolhedor, seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morpho! Ei! O que está acontecendo? Morpho, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morpho! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Todos os dias são mágicos! Compete mágico! Aí, pessoal! Olhem só o que eu fiz! Para os meus melhores amigos! Morpho, eu ia dar um pra ele também! O que é que eu uso? Essa não! Transformar em bola! Morpho! Ai, eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila! Nós vamos achar eles juntos! Valeu, April! Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta! Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Oh! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morpho, o que é o distintivo? Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo! Você viu o Morpho? Essa não! O Morpho tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas como a gente vai chegar lá? Morpho! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morpho, vire uma super-roupa pra pegarmos eles juntos! Morpho, transformar! Temos que ir mais rápido! Perem aí mesmo, bandidos! Ah! Tá bom! Leva o distintivo! Peraí! Você não fez ele pra mim? Morpho! Morpho! Você fez ele pra mim? Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um pro Morpho! É claro! Você não é só o meu melhor amigo! Você torna todo dia um dia mágico! Morpho! 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 Ah não, Morpho! Acho que eu sei o que vai te animar! E... Morpho! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Oh! Que coisinha fofa! Né? Nossa! Eu não sei como... Vou cuidar de um bebê! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Mila? Papai! Papai! Mila não chore! Mila tá com fome? Mila! Mila! Onde você está? Onde está a agulha? Aqui, Varky! Vem, garoto! Onde está a agulha? 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 Espera. Por favor. Não, não, não. Te peguei. Não. Esse monstro é perigoso. Dá uma resina na van. Morpho, eu quero que vire um guindache. Morpho, transforma. É isso aí. Boa, Morpho. Me leva pra perto do papai. Mais perto. Aí. Não. Pode parar. Falta o meu pai agora. Não é o seu pai. É o monstro peludo. Tem certeza? Obrigado, Melemon. Eu não entendi nada. Tem um monstro peludo aqui agora mesmo. Nem percam tempo com isso. Afinal, não funciona. Olhem. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim. E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio. Morpho acha que ela não queixa. Venha, Morpho. Vamos tornar o dia mágico. Anime, você pode trazer a boneca à vida? Assim ela pode brincar de verdade. Oi, construtora Mary. Olá. Preciso de um animal mágico pra me ajudar a mover os tijolos. Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida. E eles se movem sozinhos. Mas que boa ideia. A gente volta logo, Mila e Morpho. Tchau, tchau. Não, bebê gigante. Os biscoitos de pet mágicos não são só comida. Marquei uma bola. Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia. A gente precisa levar ela pra que o anime possa transformá-la em boneca de novo. Ah, não. Bebê, pare com isso. Você vai machucar o Sr. Vanderbuss e o parque. Morpho, morfe agora em uma pipa pra poder tirar o bebê do carro. Não, não. Pare, bebê gigante. Não é um sorvete de verdade. Ah, não. A minha van. Desculpe, Geraldo. Depois a gente ajuda a consertar. Morpho, morfe agora mesmo em um caminhão pra pegar o bebê. Morpho! Morpho, morpho! Eu tive uma ideia. Vamos balançá-la até que ela durma. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Ah, você conseguiu, Morpho! Anime! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal. Morpho acha que o bebê acordou. Rápido, por favor, anime. Por favor, anime. Opa! Mila, o que tá acontecendo? Ah, desculpa, papai. Da próxima vez, nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida. Todo dia é mágico com um pet mágico. Prontinho. Dois robôs pequenos como solicitado. Excelente! O que você disse? Nada. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Você trouxe tudo, Yorl. Trouxe. Perfeito. Ui, olha! São os bandidos. Olha, são os bandidos. Uh! Pseu! Morpho! Mila? Ah, cadê a bola? Esqueça a bola, vamos embora. Agora! Pode vir comigo. Tá bom. Morpho, você quer brincar de outra coisa? Não. Ah, tá bem. Você quer ir pra casa? Não. Ah, tem alguma outra ideia? Não. Morpho, pegue aqueles sorvetes. Ha, 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 ha. Mila não vai pagar, Mila? Você tá muito estranho, Morpho. Você nem quer se transformar. Não. E você só diz não, não, não. Papai, o Morpho tá esquisito. Olha, Mila, isso não é muito legal de se dizer. E aí, Morpho, tá afim de um pouco de sorvete? Não. Não quer sorvete? Isso não pode estar certo. Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real. Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola. Ha, 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 ha. He, 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 he. Ei. Ha, 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 ha. Papai, estão ali. Ai, não. É o papai da Mila. E aí, Mila. O que você tá fazendo? Ah, você sabe. Coisas de menina. Pssiu. Morpho, vem aqui. Ah. Tudo bem, então. Pode continuar. Até logo, Mila. Tchau, papai. Agora, um pouco mais de traquinagem. Morpho. Pinte a parede. Agora vire uma... Viatura policial. Não. Um caminhão de bombeiros. Não. Um elefante tão. Não. Hã? Pegou bem, Mila. Caiu bem no meu chapéu. Tubarão. É um tubarão. Ah, não. Nós temos que ajudá-lo. Morpho, morfe em uma lancha pra gente chegar mais rápido. Morpho. Morpho. Estamos vindo te salvar. Êêêê. Morpho, preso? Ah, você está preso na alga. Eu vou te ajudar, Morpho. Você está bem? Eu estou bem. Mas eu não vi onde o tubarão foi parar. Acho que foi embora. Morpho, você precisa morfar de volta pra se soltar e ficar livre. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui. Vamos brincar. Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam. É o tubarão de novo. Morpho. Morpho. Espera aí. Eu conheço essa risada. Acho que o Orpho está só fingindo ser um tubarão bravo. É uma pegadinha. Isso não é muito legal. Não, não é. Mas e se a gente mostrar pro Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho, morfe agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho. Morpho. Força. Agora, sem maldade, Morpho. Só nade em volta do Orpho. Orpho, não é um tubarão de verdade. É um Orpho. Você enganou a gente. Então eu quis mostrar como a gente se sentiu. Desculpa, Orpho. Calma, eu sei que você não queria assustar a gente. Orpho, brinca. E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde. Ou podemos brincar de corrida de golfinho. O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida. Morpho e Orpho! Morpho! Morpho! Não deixe a bola cair na água. Tubarão! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão. É o papai! Com o chapéu de batatana. Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? É! Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Essas flores tão lindas, Mila. Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas. Morpho, ajuda! Morpho! Morpho! Obrigada por ajudar, Morpho. Acho que as flores precisam é um pouco de água agora. Morpho, força! Ah, não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama. Morpho ama lama! Você está todo enlameado, Morpho. Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum! Esse banho está tão gostoso e quentinho! E olha! Estou enchendo de bolhas! Hi-hi-hi-hi-hi! Morpho, não é um banho! Hi-hi-hi-hi-hi! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Hi-hi-hi-hi-hi! Morpho, força! Aguenta aí, Morpho! Hum, ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando. Ah, tive uma ideia! Morpho, morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Ah! Ah! Morpho, escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Ai! Morpho, eu estou indo te pegar! Temos que parar com isso! Você está enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente para! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Barque! Eu já estou indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho e lameado no banho! Pois é! Agora que você está limpo, Morpho! Pode sair da banheira! Morpho! Está tomando banho! Morpho, fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Terminei! Uau! Essa máquina do tempo é o máximo! Valeu pela ajuda, professora Paula! Eu estou louco para levar para a escola! Uau! Eu quero aquilo! Ei, o quê? A máquina do tempo! Vamos para o futuro! Morpho! Eu quero que vire um foguete para a gente ir atrás do Winston e dos bandidos! Uau! A gente está no futuro! Lá estão eles! Esse cachorro-robô é demais! Eu quero ele! Se o Winston quer um robô, vamos dar um para ele! Transforma! Uau! Hã? 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 Pode ir largando, Winston! Cai fora! É minha! Hã? 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 Winston! Willow! Morpho! Eu quero que vire um Triceratopo e venha salvar a gente! Morpho, transforma! Corre! Rápido, Morpho! Winston! Aperta o botão e abre o portal! Derrotei o Tiranossauro! Derrotei o Tiranossauro! Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai! Aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico com os beijinhos mágicos! Viva! Viva! Ei, Pril! Morpho! Morpho em uma bola! Viva! Hihi! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morpho! Agora vamos brincar! Quem que car mais alto é o vencedor! Ha-ha-ha! 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 Ah! Corfa ao peixeiro! Essa é meu vandergosto? Nossa, isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... nada fácil! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morphe, uma bola que quica! O Orphel tá bem, mas o guindaste tá balançando! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu tô aqui pra... Socorro! Rápido, Morphe! Morphe agora em um avião! Uhul! Ufa! Dessa vez eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Ahn? Ahn? Não! Ê! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morphle! Eu não deveria mais ser um Morphle! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morphle é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morphle e uma April! E eu amo vocês dois! Eu preciso fazer uma coisa agora, Morphle! Morphle, vai! Desculpa! É um segredo! É um segredo! Então você precisa ficar aqui! Tudo bem? Eu volto logo! Tchau, tchau! Mila! Ahn? Ahn? O que que houve, Morphle? Cadê a Mila? Eu não sei! Mas tenho certeza que ela vai voltar logo! Ahn? 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 Oi, Morphle! Ahn? Nossa! O que foi? Mila tá aqui? Ela não está! Desculpa! Morphle! 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 Máaaaaa! Máaaaaaaaaaaa! Mílla, tá aqui? O quê? Ahn? A Mílla não tá aqui! Me põe no chão, Morphle! A Mila tá aqui, tá? Não, Morphle, ela não está A Mila tá aqui? Não, Morphle Mas tenho certeza que ela está por aí Cadê a Mila? Morphle chorando? Não na minha cidade Vem cá, Morphle Seque essas lágrimas A Mila tá te esperando em casa Espera aí, Morphle Você ainda não viu no quintal Surpresa! Mila! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa Pra agradecer por você ser um pet mágico Tão incrível Todo dia é um dia mágico Com um pet mágico E bons amigos Uau! Uau! Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu É uma estrela cadente Dá uma olhada Uau! Se você fizer um pedido pra ela Esse pedido se realiza As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos Morphle pegar estrela e fazer pedidos Vamos pra algum lugar mais alto Pra ver melhor a estrela cadente Tipo... O topo da montanha Morphle se transforma numa super roupa Morphle se transforma Morphle, mais rápido! Pegar a estrela primeiro! Morphle se aproxima Morphle se transforma Coloque uma mochila jato na super roupa Morphle se transforma Morphle se transforma Coloque uma mochila jato Orphal, pegar é um atalho! O Orphal tá indo pro lugar errado! Orphal venceu! Essa montanha é um vulcão! Você precisa sair daí agora! Orphal, pegar a estrela e fazer todos os pedidos do mundo! Orphal, não! Pegamos você, Orphal! Orphal queria pegar uma estrela! As estrelas estão muito mais longe do que parecem! Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos! Todos juntos? Orphal, se transforme numa casa voadora mágica! Orphal, transforma! Nossa! Olha essa estrela! E essa outra? Orphal pegou estrela! Orphal, você pegou uma estrela! Uau! Vamos fazer pedidos? Isso! Vamos nessa! Orphal, Orphal, fechem os olhos e façam um pedido! Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os beijinhos mágicos! O que vamos fazer hoje, Morphal? Morphal, quero diversão! Morphal, se transforme num caminhão monstro! Caminhão monstro? Transforma! Isso é o que eu chamo de diversão monstro! O que é caminhão monstro? Já sei! O que é caminhão monstro? Orpho, vai brincar! O que foi isso? Lixo é legal! Orpho, quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! Orpho é forte! Orpho, para! Tchauzinho! Bolinhos! Orpho, se transforme numa aranha gigante! Orpho, transforma! Rápido, Orpho! Atire sua teia no Orpho e pare ele! Orpho, não está dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Mandou bem, Orpho! Isso é um caminhão monstro, Orpho! Agora vamos nos divertir juntos! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Senhor Espelho, pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila! Orpho ama o mundo espelhado! Orpho! Não, 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 Orpho! Devolva ele pro espelho! Este é Orpho! No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo! E como o Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins! Bem pensado! Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo! Venha, Morpho! Vamos brincar com o Croma um pouquinho! Oi, Morpho! Tudo bem com você? Um policial! Legal! O que você está fazendo? Orpho! Morpho! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morpho! Ah, você está aí, Morpho! Pois faça o favor de me tirar daqui! Obrigado! Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem! Traquinagem? É, foi você! Que me colocou em cima do telhado, rapazinho! Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo! Não! Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara! Tipo assim! Hihihi! Hihihi! Ah, não! Parece a risada do Orpho! Precisamos encontrá-lo! Ah! O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ah! Ah! Ei! O que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho! Hihihi! Mas, se esse é o Morpho, quem é aquele? Orpho! Não, não! Eu já! Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho! Croma, pinte o Orpho de verde! Orpho está verde? Espero não ver mais o Orpho! Oh! Hihihi! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Ah! Ei! Uau! Eu estou tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com Milha Ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Milha e Morpho! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Milha Ursinho é a melhor de todas! Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho! Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Ha ha ha! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ha ha ha! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho! Rufa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido! Pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? Hã? O raio ursinho só funciona em humanos! Ah! 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 Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ah! Ficou uma gracinha! Ah! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Ah! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Ah! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Ah! Larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Aqui! Passa pra mim! Não, passa pra mim! Vem! Ei, ei, ei! Parem de fazer tanto barulho! O Porky e eu queremos tirar um cochilo! Desculpa, Sr. Vanderbools! A gente vai fazer silêncio! Acho bom! Ah, não podemos mais brincar? Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando! Só que vamos ter que ficar bem quietinhos! Ah! Desculpa! Aqui! Aqui, eu tô livre! Passa! Não! Morpho, vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa, essa foi por pouco! Vamos cair fora, Morpho! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão! Morpho, vire um caminhão de bombeiro! Morpho! Morpho, me puxa de volta! A gente devia brincar de outra coisa! Já sei! Morpho brinca de bombolê! De novo, não! Morpho, quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! Bem melhor! Me sinto ótimo depois da soneca! Eu trouxe um presente por terem feito silêncio! Todo dia, um dia mágico, com os bichinhos mágicos! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Parece gostoso! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Bolho! Morpho, come bolho! Ei! Solta isso agora! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho, morfe agora em uma bala de pular! Morpho, morfa! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Ora, seus! Desculpa, Morpho! Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho, morfe em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 Outra vez! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Nós fizemos esse bolo pro papai Vem pegar então! O Orpho vai estragar o bolo do papai Temos que pegar de volta Morpho, Morph não roubou Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico Morpho, Morpho! A terceira vez hoje! Desculpe! Morpho, pegue o bolo! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Van der Poos Ei! Cadê o bolo do Orpho? Esse bolo é pra você, papai Ah, obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico Vamos fazer um dia mágico Morpho, morfe por favor em mim Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos Ah, Morpho, você tá igualzinho a mim Morpho é Mila É você, Mila Não vi você descendo Deve ser porque eu ainda estou aqui Ah, é... Então você deve ser o Morpho Oi, Mila Você e o Morpho querem brincar? Ah, Morpho não está Mas Mila brinca Legal Vamos lá Oi, Mila Oi Quer brincar de que, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras Pega, pega É, legal Tá com você Peguei Ok Uou Ok Uau Espera um pouco, você não é a Mila É o Morpho Olhe O Morpho não está aqui Então podemos roubar os brinquedos Ótima ideia Ei, é nossa bola O quê? Ah, obrigado pelo bambolê Devolve Ah, Mila Ei, isso não é legal O que está acontecendo? Me coloca no chão Ah, existem duas, Mila Ei Volta aqui Morpho Você se divertiu sendo eu? Haha, sim Mas Morpho gosta mais de ser Morpho Todos os dias são mágicos com pet mágico Hahahaha Mila, Morphle O Geraldo tá ligando, quer falar com vocês Obrigada Oi, Geraldo Alô, eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem Então eu criei um sabor de sorvete especial Sorvete Mila e Morphle Sorvete! É uma delícia, eu não consegui parar de comer E agora sobrou só um pouquinho Sorvete! Então, vocês precisam vir logo Antes que eu coma tudo Estou na Ilha Selvagem Orphle, vai junto! Ah não, é o Orphle Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo sorvete especial Não! Morphle é um carro de corrida super rápido Para a gente alcançar ele Morphle, mora! Vamos lá, Morphle Vamos fazer o dia ser mágico Cuidado, Morphle! Um carro de corrida não corre no mar, Morphle Oh Surfing Hey! Ah! Hihihihihi Rihihihi Socorro Morphle Mila! Ah! Bah! Ah! Ah! Obrigada, Morphle Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morpho em um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Morpho! Morpho, come sorvete! Não se preocupem, eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Morpho e Mila, os super-heróis! Morpho, que é um bem que é brincar? Hã? Morpho? O que você tá fazendo? Uniforme de herói, Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh, tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho? Morpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Morpho contra Morpho! Morpho contra Morpho! Peraí! �éh! Oh! Ui! Eles estão na frente! Vamos pular! Uou! 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 Ah! Há! Isso aí! Morpho, isso não foi legal! Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! A gente tá vencendo, Morpho! Morpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morpho, Morpho e asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho, morpha! Morpho, tá cansado! Morpho, também tá! Mila venceu? Eu acho que foi um empate! Morpho não venceu? Todos nós vencemos! Não importa quem venceu! O que realmente conta é que nos divertimos! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Ou com dois! Mila, Morpho! O cuidador com o mar ligou! Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico! Ah, tá bem, papai! Morpho, morphe em uma casa voadora! Mila, Morpho, ótimo! Eu preciso de ajuda! Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco pra suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morpho como casa voadora! O deserto é quente e seco! É o lugar perfeito para um camelo! Morpho, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente! Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morpho? Êêêêê! Ah, não! O Paulo Su é o lar perfeito para um pinguim! Mas é gelado demais pra um dragão! Então, vamos pra outro lugar! A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco! Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões! Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar! Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova! Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa! Tchau, tchau! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo! Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos! Ah... Só que eu já tenho meu pet mágico! O Porpho! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você! Eu tenho muitas opções de pets mágicos pra você! Ah! 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 Na nossa loja de pets mágicos, você encontra seu amiguinho mágico rapidinho! Sete... Oito... Nove... Dez! Se divirtam com o esconde-esconde! Prontos ou não, lá vamos nós! Um dinossauro de brinquedo! Eu queria poder ver a cidade toda! Eu tive uma ideia! Morpho, eu quero que vire um pterodátilo pra gente poder voar! Ah! Eu vi uma coisa! Winston! O que você e o seu tio estão fazendo aí? Vendo pássaros! Ali está ela! Encontrei! Com aquela chave, eu vou poder ter um bichinho mágico! Achei vocês! Estamos brincando de esconde-esconde! Oh! A gente pode brincar também, Winston! Eu tô fora! Tchauzinho! A gente tem que ficar de olho nos bandidos e também procurar os nossos amigos! O que vamos fazer? Já sei! Morpho, eu quero que vire um brachiosauro e me leve na sua cabeça pra eu vir a cidade toda! Apareçam logo, onde quer que estejam! Ele tá tentando roubar a chave do papai! Os bandidos estão tentando roubar a chave do pet shop mágico! Eu não tô vendo nenhum bandido! E a chave tá segura! Tchau, Mila! Viva! Consegui! Consegui! Eu... Não consegui! Peraí! Você tá brincando de esconde-esconde? Jordi! A chave! Morpho, vire um tiranossauro rex! Rápido! O tiranossauro! O tiranossauro? Onde? Ah! Eu desisto! Peraí! Winston! Eu sabia que você tava brincando! Eu não tô brincando! Papai! A sua chave! Ela tava segura com você por perto, Morpho! O Winston achou todos nós! Bandido ganhou? Olha, eu já disse que eu não tô brin... Peraí, eu ganhei? Qual é o prêmio? É brincar de novo! Outro dia mágico com os bichinhos mágicos! Pra onde foi o outro bandido? E então... Será que ninguém vai me encontrar? Olha, Morpho! É assim! Morpho, eu também! Morpho, eu também! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... Borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Ah! Agora! Morpho, eu vou levar a Mila! Ah! Mila? Ah-oh! Mas o que é que... Ah! 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 Socorro! Ah! 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 Tem um carro caindo do céu! Ah! 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 Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas! Tá vendo? Ah! Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Ah! Valeu, Morpho! Ah! Ah não! Ah! Ah! Ah-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Ah! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Ah-oh! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Ah-oh! 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 Tô tão empolgada pra festa de aniversário surpresa da April! Eu quero só ver a cara que a April vai fazer, pessoal! Eu convidei ela pra vir brincar! Ela não desconfia de nada! A April vai amar todos esses balões! Beleza! Shhh! Vamos procurar um esconderijo! Ela pode chegar a qualquer momento! Ah-oh! 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 Adeus, balõezinhos! Mila! A April chegou! Já estamos indo, papai! Vocês distraem a April enquanto Morpho e eu vamos atrás dos balões! Deixa com a gente! Ah-oh! Morpho, rápido! Eu quero que vire um helicóptero pra gente chegar perto dos balões! Morpho, transforma! Mandou bem, Morpho! Morpho, você tá vendo algum balão? Ah-oh! Ali! Isso! Atrás deles! Quase lá! Mais um pouco! Peguei! Só que não! Chegamos! Ah-oh! Oi, April! Jordi? Troy? Por que vocês estão aqui? A Mila convidou a gente pra brincar junto! Show! Então vamos entrar! Peraí! Não! É... Dá uma olhada nisso! Eu não tô vendo nada! É... Valeu, senhor elefante! Essa não! As presas do elefante vão estourar os balões! Fica parado, Morpho! Mais um pouco! Ah! Não deu de novo! Rápido, Morpho! Atrás deles! Morpho! Eu quero que vire um avião pra gente poder chegar perto do canteiro de obras e pegar os balões antes que estourem! Ha-ha-ha! Construtora Mary! Hã? Opa! Desculpa, Mila e Morpho! Pegue aqueles balões! Ah! Mais rápido, Morpho! Mais rápido! Peguei! Uh-huh! Boa manobra, Morpho! Ah! Tomara que ainda dê pra fazer a surpresa pra April! Hã? Mila? Chegou bem na hora! Ai, é sério, pessoal? O que tá acontecendo aí? Ah! Nada! Nada! Ai! Foi mal, mas eu vou entrar! Surpresa! Feliz aniversário, April! Ah! Uau! Então, isso tudo é pra mim? Obrigada! E esses balões? Eu adorei! Pra onde foi o Morpho? É! Morpho! Morpho! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Morpho! Tá animado pra ajudar a April no projeto de artes, Croma? Vamos lá! Morpho! 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 Mila! Tô aqui, Morpho! Mila! Quero que vire um urso grande e assustador! Ah! Morpho não gosta disso! Vai ser bem legal, Morpho! Morpho! Anda logo! Tá bom, Mila! Beleza, Morpho! Hoje vai ser um dia de travessuras! Hã? Ah! Quer dizer, um dia mágico! Tá bom, Mila! Depois de ajudar a April, a gente pode tomar sorvete, Morpho! 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 Um urso! Oi, Mila e Morpho! Essa é uma transformação nova? É! Sim, pode crer! Morpho! Rouge! Vai! Por ali, Morpho! Olha! É a April! Vamos lá! April! O que aconteceu? Mila? Mas... Você não tava aqui com o Morpho? Eu e o Morpho? Ai! Só pode ser o meu reflexo do mundo do espelho! A Mila do mal! Só existe um jeito de parar ela! Ah! Ah! Bom! Morpho! Sabe de perto dela! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Já sei! Não! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Hã? O que que é isso? Morpho! Eu quero que vire um tubarão enorme e assuste eles! Não, Morpho! Eu quero que vire um helicóptero e fuja daí! Hã? Morpho não sabe o que fazer! Hã? Não foi isso que eu te pedi! Hã? Você não entendeu nada! Mila verdadeira? Sim! Fiquei tão preocupada com você! Hã? Hã? Eles vão ver só! Olha! A Mila do Mal tá fugindo! A gente tem que fazer ela entrar no Senhor Espelho! Morpho! Eu quero que vire um helicóptero! Tá bom! Hã? 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 Você tá seguro, Morpho? Hã? Morpho ama a Mila! Hã? 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 Vocês estão prontos pra fazer três pinturas em um só dia? Hã? Hã? Prontos! Morpho se transforme num pincel! Hã? 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 Não! Ali estão eles! Olá! Gostaram das nossas pinturas? Vocês estragaram meu retrato! Vocês estragaram meu carro! Vocês estragaram meu celeiro! Não estou entendendo! Deixamos tudo certo quando saímos! Espera um pouco! Orpho, você pintou alguma coisa hoje? Sim! Orpho pintou! E o que foi que você pintou? Retrato! Carro e celeiro! Pintar é legal! Ai, Orpho! Você pintou coisas que não era para pintar! Você quer ajudar a gente a consertar? Quero! Beleza! Orpho e Orpho se transformem em dois pincéis! Orpho e Orpho transformar! Que maravilha! Conseguiram capturar toda a minha beleza! Ah, eu já sei! Orpho e Orpho se transformem em elefantes! Orpho e Orpho transformar! Orpho e Orpho e Orpho se transformam em caminhões de bombeiros! Que beleza! Deixaram meu carro novinho em folha! A gente vai precisar de mais que elefantes dessa vez! Ah, já sei! Orpho e Orpho e Orpho se transformam em caminhões de bombeiros! Orpho e Orpho transformou! Maravilha! Deixaram meu celeiro bonito de novo! Valeu por ter ajudado a gente, Orpho! Orpho é um ótimo pintor! Olha! Vamos lá! A gente ainda tem muitas coisas pra pintar! Orpho e Orpho, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Orpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa... Orpho e Orpho e Orpho! Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, morfe em um grande caminhão vermelho! Acho que o trator deve ser do Policial Freeze! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Acabou! Mas... Mas isso é... Desculpe, Policial Freeze, mas estamos com muita pressa! Desculpe, Policial Freeze! Desculpe, eu não vi vocês aí! Polícia! Policial Freeze! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora e uma viatura também! Mas vou pegar eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! E o caminhão de sorvete Deve ser do Geraldo! Isso aí! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... Este aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho! Morph em um coletor de lixo! Morpho! Morpho! Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você que está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai! Acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Morpho! Morpho! Precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem! Vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho! Aperte o botão do robô Freezy! Aham! Ativa! Jato voador! Morpho! Morpho numa roupa voadora! Morpho! Morpho! Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindaste é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadã! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Morpho! Morpho! Não salte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Oh, Morpho está preso! Me deixem sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ai, Morpho! Não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no santuário dos animais? Tem alguma coisa estranha no santuário dos animais! Os tigres acham que são pinguins! Os macacos acham que são tigres! Os pinguins acham que são elefantes! Ai, esses animais confusos precisam de ajuda! Rápido! Se transforme num tigre! É isso aí! Agora, vai lá e mostra para aqueles tigres doidos como eles devem agir! Morpho, ajuda o tigres! Elefante, macaco! Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores! Solta aqui, macaquinho! Não! Quer dizer elefante! Professora Paula! O que está acontecendo? Mila! Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu estava distraída! Girafa? Tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos! Eles acham que são outros animais! Morpho! Se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador! Rápido! Morpho! Essa não! O que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Pegue o raio antes que ele atinja a gente! Acha! Vamos ajudar os outros animais Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula